Agora eu te olhava essa música, eu olho pra ele e sei lá. Quando ele tem a dúvida, você tem que parar o áudio ou eu posso falar? Quando ela tem a dúvida, eu tenho que traduzir para ela. Ah, é tudo bem. Eu tenho. Você pode falar. Mas quando ela responde, então, só ela. Só você. Quando você não entende, eu não entendo e ele vai pro olho pra vocês e ele vai parar. Mas a resposta é só e sim. Pode responder isso. Você pode me explicar a pergunta. Você pode te responder a pergunta. É, eu acho assim. Vamos ter o certo golpe.